Aqui é bem-fiquistas, bem-vindos, sou o André Bel, estamos aqui hoje para o Previsão Moreirense-Benfica. Benfica joga a primeira jornada da Liga Portuguesa, ontem começou a primeira liga com o Sporting de Vizela, ganhou por 3 a 0, 3 gols na segunda parte, e agora é a vez do Benfica entrar em campo. Vai jogar sábado, hoje às 18 horas com o Moreirense, fora, em Moreira de Cónagos. Uma equipa que teve uma pré-temporada assim a sim, ou seja, ganhou o primeiro jogo, ganhou por 1 a 0 contra o Passos de Ferreira, mas depois perdeu o segundo e o terceiro jogo de preparação, com o Braga por 4 a 0 e com o Santa Clara por 3 a 0, e no primeiro jogo oficial, depuramento para a Taça da Liga, empatou nos 90 minutos com o Penafiel, e depois acabou por perder no prolongamento ou penaltis. Portanto, o Benfica, como sabemos, teve já o seu primeiro jogo oficial, ganhou na Rússia por 2 a 0, vai ter a segunda mão na quarta-feira no Estádio da Luz, às 20 horas, jogo que já tenho o meu bilhete assegurado, e vamos poder ter o nosso primeiro vlog de retoma, neste caso, aqui para o canal, com muita vontade, com muitas saudades, acho que já me desabituei a isto. E, portanto, temos aqui um grande jogo em perspectiva para o play-off e depois o apuramento para o Liga dos Campeões, mas hoje 100% de foco com o Moreirense. O Moreirense é uma equipa que, apesar de não ter começado o ano passado, bem sabemos que o Benfica empatou e foi um campo onde perdeu 2 pontos e há que não voltar a fazê-lo. Portanto, ir com todas as peças, com as peças mais fortes, temos alguns jogadores fora, podemos ter aqui alguma estreia e é isso que nos vamos focar. Portanto, o Benfica, Moreirense, 18 horas, eu vou apostar um 3 a 0 para o Benfica, com toda a força e crença. Portanto, carrega o Benfica e até lá. 18 horas, vou te estar a fazer lá, porque não. Um abraço e carrega o Benfica. Um abraço e carrega o Benfica e carrega o Benfica.